Pessoal, vamos jogar aqui também, ó. Que aí? É recreativo? Pode ser? Então vai, você vai ficar com a bola. É ele que vai jogar com a gente? E a menina vai jogar com você. Ela? Não, ela não. Vamos ver se ela é forte. Espera aí. Isso, é assim mesmo. Protege, protege a bola. Não deixa... Ó, protege a bola. Calma, calma. A gente sabe jogar, ó, ó, dá licença. Pera. Ó, Adriana. Adriana. Calma, você não falou aí. Calma, ó. Você não falou. Pega a bola aí, Felipe. Eu falei que eu ia treinar com ele. Ó lá. Com ele, não com ela. Mas ela... Ela... Ele não é do meu... Pega a bola, pega a bola. Me aguda aqui, me aguda aqui, ó. Pega, pega, pega. Que marido! E mais uma vítima. Mais uma vítima. Tudo bem? Cara, você vai salvar a minha vida, velho. Eu sou jogador de futebol americano. E eu treino todo dia aqui no parque pela manhã. O cara que me ajuda, ele só fica jogando a bola pra mim pra eu poder me movimentar o braço, sabe? Você pode fazer isso pra mim? Pode ser? Vamos lá? Vamos ali, ó. Mais fácil. Ó, é só você jogar, beleza? Você vai gostar do esporte. Se quiser sentar ali, ó, fica à vontade, tá? Ai, ai, ai. Você, seu nome, qual é o seu nome mesmo, mano? Vai. Pessoal, pode vir aqui também. Vamos fazer um coletivozinho, tá? E aí, fica com ele lá. Ah, ele. Fica com ele lá, você fica comigo. Tudo bem? Pera, pera. Esse é o... Você chamou ele só pra jogar a bola pra você, não. Vamos lá, fica aqui. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Também você, a espinha comigo, tá bom? Calma, querido. Ó, presta atenção. A Pri vai ficar com o seu marido. É da marida, da namorada, ou o quê? É, vai jogar na bola. Isso, agora eu vou jogar a bola. Vai lá, marca ele, não deixa. Marca ele, vai. Pega nele, pega, pega, pega nele. Isso.